Tu quer, Farid, que ele tatue? Na Nádica. Tu escolhe. Isso aqui. Se o Inter cair pra segunda divisão... Eu posso escolher? Escolhe. Na panturrilha. Na panturrilha. Na panturrilha, legal. Mas, Farid, eu tive que aguentar o início da semana... Tá feita, até porque esse cabelo aqui foi pra eles caírem da Libertadores e deu certo. Tu ficou carequinha? Ficou. Eu tive que aguentar no início da semana, pós-Grenal, que o Internacional iria ganhar os 12 jogos... É verdade. Nem o Pelé, a seleção de Pelé... Começaram bem, né? É direito, começaram bem direito. 12 jogos ia ganhar o Sport Clube. Mas agora a promessa é de 11 jogos, 11 vitórias. Não vão pegar nem Sula Miranda. Anota aí. Sula Miranda. É, não, esse bobear, o Internacional está a dois pontos e o rebaixamento. Os caras estão brincando e vem falar que o Inter vai pra Libertadores. Eu vou ganhar o perfume do Ernest. Ah, é, e tem que cobrar caro esse perfume aí, Farid. Tem que cobrar caro. Eu estou procurando, Dani. O Dani não ia poder ficar do lado do Ernest. Não, é, o Dani ia se irritar. Ainda mais que saiu um gol agora do Bragantino. Fiquei irritado já. Que pariu. O do Bragantino, 1x0 no Santos. Pô, mas começou... O início do jogo. É, 13 minutos de jogo. Praticamente... O Bragantino, 2x0 no Botafogo, hein? Incrivelmente. Hã? Eu também estava nessa dúvida, mas... E Thiago Santos e Diogo Barbosa podem ser campeões da América. Os caras saem do Grêmio ser campeão da América, cara. O que que é isso? O que que tu tá te preocupando, Dudu, no Grêmio? Antes de entrar, não, no Grêmio, que nos preocupa, é muito, porque o Grêmio... Aliás, eu pergunto pra todos aqui. Qual foi a última grande partida do Grêmio que eu me lembro? Contra o Cruzeiro, que deu show. De lá pra cá ganhou do Palmeiras, é verdade. Mas nós vimos, né? Mas tudo com sofrimento. O Cruzeiro do Brasileiro, 3x0. Sim, a última grande partida do Grêmio, me parece que foi contra o Cruzeiro. De lá pra cá, nós estamos com a corda no pescoço. É só sofrimento? Grenal, Bragantino e... Palmeiras. E rebaixagens aí, né? Vasco. É contra o Corinthians, até o Grêmio jogou bem. Verdade, verdade. Só que em três minutos levou sete gols. Quero perguntar, o Farid Germano, você já viu isso na tua vida? E foi um pequeno viasco também, né? Sete minutos, tomar três gols. Aí ele apagou a atuação. Foi bom, mas ali... Não, e pior que isso, um pênalti escandaloso que não deram. Ah, é. O Grêmio era pra ter ganho o jogo. Era pra ter ganho. Para a frase do meu amigo Rogério Jones, até as formigas... Aê, Jones! Até as formigas sabem que o Grêmio não tem meio de campo de marcação e isso...